Hoje aqui na Escolinha Pequeno Príncipe haverá uma palestrinha ensinando como ter a forma correta de escovação e a prevenção para os seus dentinhos. E quem vai explicar sobre essa escovação é a doutora Marcele, que é cirurgiã dentista, e a doutora Daiane, que também é cirurgiã dentista. Esse projeto é um programa do Ministério da Saúde que chama Programa de Saúde nas Escolas. Então assim, todas as unidades de saúde do município, eles aderem a esse programa. Então todos os profissionais odontólogos, os dentistas de todas as unidades, eles vão nas escolas, cada um vão de duas a três escolas para estarem fazendo esse programa. Esse programa, ele consiste em que? Em palestras nas escolas, a gente faz as palestras, a gente faz a escovação supervisionada, a gente faz aplicação de flúor, faz teatrinha de fantoche. Várias atividades com que as crianças aprendam desde cedo a prevenção da saúde bucal. Então assim, é muito importante a gente estar fazendo isso. E a gente doa também kits. O município, ele doa vários kits para todas as crianças. Até todas as crianças que vão nos PSFs também, eles ganham os kits de escovação. Hoje, pelo menos na escola, a doutora vai estar doando em torno de 300 kits para as crianças estarem escovando os dentes. Então os pais e alunos fiquem atentos em questão dessa palestrinha, os dentistas estarão visitando as escolas para poder estar passando a forma correta das escovações e a prevenção, não é isso doutora? Sim, a gente sempre está indo em todas as escolas fazendo esse projeto, esse programa de saúde nas escolas. João Davi, o que você está achando da tia que é dentista, está hoje aqui para poder te ensinar a forma correta da escovação dos seus dentinhos? Muito legal. O que você aprendeu? Aprendi a escovar os dentes todo dia. Miguel, o que você tem que falar para a tia que jeito você me ensina a poder escovar meus dentes? Assim, ó. É? Que horário que deve ser escovado os dentinhos? Cedo, depois do almoço, antes de dormir. Todos os dias? Sim. Você passa do fio dental? Eu passo. Está aprendendo hoje? É? Irá passar? Não. Vou. Doutora Dayane, que é cirurgiã dentista e palestrante hoje aqui na Escolinha Pequeno Príncipe. O que tem para poder passar para os pais ficarem atentos nessa nova forma de cuidados com o dentinho das crianças? Bom, então lembramos os papais que tem que escovar no mínimo três vezes ao dia, né? De manhã, depois das refeições, do almoço e antes de dormir. Principalmente, né? A gente está ensinando as crianças como escovar corretamente, passar o fio dental pelo menos uma vez. E em caso de dúvida, se tem cárie, levar a uma unidade de atendimento próximo de vocês. Doutora, tem como você mostrar para nós a forma correta de escovação e explicar? Sim. Aqui é uma maquete de uma boca, né? Então, na parte de fora, a gente faz um movimento de bolinha. Todas as superfícies têm que ser escovadas, fazendo um movimento de bolinha, tirando toda a placa bacteriana. A gente não pode esquecer de escovar atrás dos dentes também, fazendo um movimento de vassourinha, tirando toda essa plaquinha. Todas as superfícies devem ser escovadas, fazendo um movimento de vassourinha. E onde a gente mastiga, tritura o alimento, a gente faz o movimento de vai e vem, movimento de trenzinho que a gente fala. Todas as superfícies devem ser escovadas. Onde a gente não consegue passar a escova, alcançar aqui, não se recomenda o uso de palito. E sim passar o fio dental para remover essa sujeirinha entre os dentes. E também fazer a escovação da língua, tirando a sujeirinha toda para fora. Como vai ser feita o bochecho aqui? De quanto em quanto tempo deve ser feita a reposição de flúor? A gente faz as visitas mensalmente nas escolas, só em casos específicos que a gente faz semanalmente. Depende de cada caso, se a criança tem necessidade da aplicação de flúor. Tá aí pessoal, hoje os dentistas na escola, além da educação para a formação dos seus filhos, também a saúde da boca. Escova não me alcança, escova não me alcança, escova não me alcança. Quando eu pego a minha escova, eu já penso em rock and roll. Rock, 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 rock. E lá no cantinho eu limpo com o fio dental. E é tanto rock, rock que eu fico assim. Branco! Brancão! Branco como coco, branco como leite, branco como dente, é Brancão! Oh yeah!